Expointer é pampa. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Pra família inteira, ovo é mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo pra você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal. Todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expointer e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Apoio. Cenar RS. A Escola da Família Rural. Realização. TV Pampa. E 41ª Expointer. Nossa gente. Nossa força. Aqui o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. Aqui a Expointer 2018 em sua 41ª edição. E aqui o Expointer é Pampa. No último dia deste grandioso evento, um dos maiores, segundo o próprio ministro Sérgio Lima, o terceiro maior do planeta. Então, poderíamos estar preocupados com a chuva, não, mas os resultados parecem que são extraordinários. Tanto é que temos os anfitriões do evento aqui para nos contarem essa história. Neste primeiro momento, para depois recebermos mais tarde o governador do Estado, que vem falar a respeito da nossa Expointer, esta que é a essência da economia gaúcha e da economia brasileira. Então, é com muita satisfação que em nome dos nossos patrocinadores da cobertura jornalística da Rede Pampa, a Viagem, a Granja Mantiqueira, Alimentos Castro, Banco do Brasil, BRDE, Casa Valduga, nosso Biscoito, Zezé, Claro, Cotrijal, Fenza, Porto Alegre, a nossa Coca-Cola, Fena Brav, Fertilizantes Piratini, GM, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da sua Secretaria de Agricultura e Pecuária e Irrigação, Kiasan Motors, LS Tractor, Sistema Ossergs, SESCOP, SEBRAE, SENAR, Sistema Farsus, Farsus, SENAR e Casa Rural, Simers, Estara, Unimed e Uruguai, através da sua província de Maldonado, com o Zafari e Bourbon. E conosco, aqui está o nosso secretário da CIRCLAIN, da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Secretário, prazer. Prazer, né? Aqui, o senhor, pelo que vejo, eu conheço o doutor da CIRCLAIN, Alexandre Gadreira, nos olhos, e eu sei que ele está feliz da vida. Muito obrigado. E o sorriso revela a felicidade dele. Muito obrigado. Não é como tirar um peso dos ombros, né? Porque eu acho que quando a coisa é boa, né? Parece aqueles carnavais do passado, quando a gente criança terminava, a gente ficava com aquela dor no coração, né? E quem parte com vontade de ficar, antes de partir já tem vontade de voltar. Eu sinto que o senhor está assim. Missão cumprida. Missão cumprida, os cumprimentos aos telespectadores. Agora, na verdade, pra quem é ordenador primário de despesa num evento como a Expo Inter, o evento fica inesquecível, porque a gente passa anos depois prestando contas pra CAGE, prestando contas pra Tribunal de Contas, mas isso faz parte de um evento desta natureza. Um evento grandioso. Mas eu estou feliz, Paulo Sérgio, pela forma como transcorreu o evento. Eu tinha muita preocupação. Essa é a quinta que eu presido e eu nunca tive tanta preocupação com o Expo Inter como agora. Vocês sabem que o Bandoca, que trabalha muito, que é dedicado, não pode estar presente conosco por uma questão de convalescência, mas deixou o parque bem e uma diretoria boa. Mas, fora disso, o modelo criado com a participação das entidades, porque a Farsul, por exemplo, aqui está o presidente Gedeon, a Farsul sempre foi uma interagente na Expo Inter muito expressiva. Eu até tenho dito que não haveria Expo Inter se não houvesse Farsul. Mas, ao longo do tempo, foram agregados outros organismos, outras entidades. E a harmonia, a vida nessa Expo Inter aqui foi algo impressionante. Se me perguntarem qual foi a característica, foi exatamente essa forma harmônica de agir. Nós não tivemos incidentes, nós não tivemos problemas, nós não tivemos nada. Uma manhã... No crack, no crack, não tivemos... No crack, no crack. Pela primeira vez, vejo uma Expo Inter absolutamente tranquila, absolutamente tranquila. Crack ou muito. E não se falou em crise, o ano passado se falou tanto em crise, esse ano se falou em crise. Que bom. Exatamente. Mas tudo isso, me parece, foi resultado dessa forma de agir, das entidades com muita responsabilidade, com muito empenho, com muito entusiasmo, sem nenhuma disputa de espaço. O poder público sozinho não faria isso. Eu há pouco estava dizendo ao governador, pelo telefone, o governador, que ao meio-dia estará aqui. Perfeito. Dizendo ao governador exatamente o que eu estou falando agora. E ele me disse, e convém lembrar que em 2015, se não fossem essas entidades, nós não teríamos feito Expo Inter, porque houve uma catástrofe climática aqui, e ele diz, aquele ano a tendência era não fazer e as entidades salvaram. Então, a Expo Inter não é um evento do poder público, é um evento de um conjunto de forças que realiza isso que nós estamos realizando aqui. E veja essa mesa aqui, é uma demonstração. Quer dizer, aqui está o presidente da Farsul e a pressão que a Farsul tem aqui dentro para a realização do evento. E no encaminhamento de soluções para o parque, inclusive assumindo para si responsabilidades. Mas nós temos aqui o Derli representando o Sebrae, que é o quê? É olhar para frente como a Expo Inter olha para frente. Eu disse reiteradamente nesse período que, embora uma crise circunstancial, uma crise cambial, que é mundial, uma crise circunstancial em função de perplexidade diante das eleições, aqui quem vinha comprar era olhando para frente. O Derli é alguém que representa uma entidade exatamente assim. É que está representando. Já está apresentando, vão apresentar os demais, então? Não, eu estou tentando. Como ele foi comunicador, foi comentarista esportivo, teve Vianney Carley como seu repórter esportivo, lá em Getúlio Vargas... Viu como ele é ciumento, ele não quis que eu fizesse a apresentação. Não, mas pode fazer, já continue e faça a apresentação. Lá está o Romeu Ribeiro, o Barro, o Pedro Correios, o nosso presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadre. Então, nós estamos numa mesa aqui, só astros, né? Exatamente. Perfeito. Gedeão Silveira Pereira, o nosso presidente do Sistema Partido Sul, do CEPRA, e ele é presidente de tantas coisas, é um multi-presidente. Mas deixa eu ver também, sabe que eu conheço os olhos. Deixa eu lhe olhar. Está bem, está bem, está feliz. Embora tenha brigado com o Ciro Gomes, ele está feliz. Tudo bem, presidente? Paulo Sérgio Pinto. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, nós, nossos telespectadores, nosso companheiraço, secretário da Agricultura, olha, companheiraço, né? Para colocar a coisa nos devidos pontos, Alexandre Gadre, Romeu e amigo Derli Fialho. Acho que tivemos uma expo inter excelente. Sem dúvida nenhuma, mas acho que eu não tenho muito o que acrescentar àquilo que o nosso secretário acabou de falar, porque, independentemente da nossa harmonia, e até porque é uma harmonia que flui naturalmente porque nós estamos do mesmo lado. Essa é que é a realidade. E quando a gente está do mesmo lado, pensa parecido, então as coisas fluem ao natural, porque é uma convergência de ideias. O que nós queremos? Nós queremos uma grande expo interno? Como é que nós pensamos? Nós não pensamos em qualquer divergência, e se tiver alguma pequena divergência, vamos tratar de construí-la, construir a solução para isso aí. Então, as equipes se interagiram muito bem, porque, na realidade, a nossa expo inter, ela hoje é uma parceria público-privada sem selo. Não está no papel, mas é o que... Ela, na prática, está funcionando assim. É uma congestão. Exatamente. E funciona. Onde o governo do Estado é a figura central e é ajudado por Farsul, ABCC e Simmers. Essa é a realidade. E com isso aí se constrói. A parte de animais, essa parte central está com a Farsul, equipamentos agrícolas com Simmers, e lá na outra ponta do parque, o cavalo crioulo. E tem funcionado harmoniosamente bem com as pessoas que estão dirigindo as entidades, juntamente com o secretário da Circulai, e tivemos essa belíssima expo inter. Ajudados por São Pedro numa parte importante da expo inter, que foi mais da metade da expo inter, tivemos dias maravilhosos de sol, uma fluência de público fantástica. Então, sob esse ponto de vista, atingimos o nosso objetivo, que essa união, essa unidade e a oportunidade, não vou dizer nem tanta unidade, mas a oportunidade que nós temos de interagir com o público urbano, que vem na expo inter, que vem visitar a expo inter, que vem ver os animais, que vem ver tudo que está exposto aqui dentro. Isso aqui é mega, este parque é mega. Eu não sei se, aí tu colocasse que deve ser a terceira do mundo, eu não sei se não é a primeira, viu? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu conheço muita exposição para o mundo afora, e nenhuma é do tamanho da expo inter. Quem disse isso foi o Sr. Lima. Mas, possivelmente, a terceira já é. Mas para uma outra época, possivelmente para uma outra época. Não, ano passado ele disse aqui. Quando tu tinhas o Royal Show, que era grandioso na Inglaterra, depois a exposição de Denver lá nos Estados Unidos e tal, que são muito grandes, evidentemente, mas elas não têm essa extensão de parque como tem a nossa expo inter. Então, realmente, estamos tendo mais uma belíssima expo inter. Chegamos hoje ao ápice, então estamos, aliás, ao ocaso final, estamos terminando a expo inter no dia de hoje e todos nós muito satisfeitos. E o sorriso de novo. É a primeira expo inter, mas é isso aí. Solta o sorriso, vamos ser alegres, porque essa é a tua primeira expo inter, não é, Gedeão? Como presidente do Sema Farsul. Sim, sim, sim. Como presidente do Sema Farsul e a minha primeira expo inter. E já começou com glória, não é? Isso que é importante, não é? Já começa com a marca do sucesso. É porque, além do mais, existem algumas coincidências e este ano foram muito fortes, porque um ponto alto da expo inter foi a maioria dos presidenciáveis terem chegado por aqui, não é? Vamos ser claros. Todos eles vieram à expo inter, todos eles vieram à Farsul. Não, a Marina não veio. Não, é cessão. Mas na outra eleição ela veio. Na outra ela veio, a exceção da Marina, não é? Porque, inclusive, o outro que não veio, que foi a Moedo, mas em compensação teve aí o Gustavo Franco. Sim. Que é o imediato... E o cabo? O cabo também não veio. O cabo também não veio. O cabo está escondido. O cabo marcou na Globo lá no Jornal Nacional, não apareceu. Imagina, coisa de louco. O que se faz com um cabo desses? É, realmente eu não saberia dizer. Alexandre Gadre, nosso presidente da Rede Pampa. O Alexandre Gadre, que nasceu dentro da Rede Pampa, o Alexandre já nasceu em veículo de comunicação. E claro que você tem a tua impressão da Expo Inter, do que representa a Expo Inter para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e internacionalmente, porque é uma feira internacional. Obrigado, Paulo. Embora que sejas gremista, né? Obrigado, Paulo. Obrigado, secretário da Sir Klein. Obrigado, Gedeão, Derli, Romeu. É um prazer estar aqui, mas uma grande ocasião. Acho que, realmente, todos nós comemorando muito. Comemorando esse sucesso da Expo Inter, não só ajudado por São Pedro, mas acho que, principalmente, nesse início, que já dá um clima de otimismo, superlotando o nosso parque, superlotando os estandes, todo mundo vendendo muito, financiando muito, trabalhando muito, produzindo muito. E eu acho que é isso que a gente consegue ver, essa pujança aqui da nossa querida Expo Inter. E, no caso da Rede Pampa, eu acho que nós fizemos um trabalho espetacular. Talvez o grupo de comunicação com o maior espaço dedicado à Expo Inter, verdadeiramente, porque muitos grupos estão presentes, mas com TV, jornal e rádio, 24 horas por dia, gerando conteúdo, em rádio, mais de uma hora diária, em muitos momentos, muito mais. TV também, ao vivo, todos os dias. Então, acho que nós fizemos o papel de levar esse clima de otimismo, esse clima de vitória que a Expo Inter mostra aqui, nós levamos isso para todo o Estado. Então, fico muito feliz quando nós trouxemos aqui grandes convidados para participar dos nossos debates, quando nós trouxemos convidados de São Paulo, Rio, Brasília, quando os presidenciáveis vieram até os nossos estúdios para conseguir mostrar um pouco das suas ideias, mas também valorizar a nossa Expo Inter, porque, verdadeiramente, isso faz parte da agenda e, obviamente, eles entendem isso e isso acho que foi bem verificado aqui. Então, muito orgulhoso por esse trabalho bem desenvolvido, transmito os parabéns a toda a nossa equipe, responsável por fazer isso acontecer e levar aos lares de milhões de gaúchos, seja através de TV, de rádio ou do nosso Jornal Sul, toda essa informação e todo esse conteúdo. Então, acho que a sensação é de dever cumprido. Super N Piratini, há mais de 10 anos garantindo a eficiência do nitrogênio na sua lavoura. Aliás, o Mário da Rosa está retornando de um aniversário em Curitiba. Daqui a pouco estará entre nós aí, se ele tiver fôlego para a Expo Inter, porque a filha dele, Joana, tem muito mais fôlego que o Mário. A Joana está aqui entre as estrelas do cavalo árabe e ela hoje é um Amazonas de primeira ordem. Derli Fialho, nosso querido amigo, diretor do SEBRAE do Rio Grande do Sul, também presença constante aqui na Expo Inter. Para o SEBRAE, a Expo Inter. Bom, Sérgio, obrigado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Para nós, eu diria que, da experiência dos últimos quatro anos, e não só na nossa avaliação, mas o reconhecimento vem aumentando a cada ano. E esse ano, certamente, foi o ano em que o SEBRAE, junto do Sistema, com o Sistema Farsul, com o nosso programa Juntos para Competir, nesse espaço, foi o melhor ano. Do ponto de vista da imagem construída, da proposta trazida pelo segundo ano, e essa com mais assertividade, que é falar da tese que a gente está defendendo do campo à mesa, construir cadeias de valor para todo o sistema produtivo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, neste ano, com as três cadeias que nós elegemos para trabalhar aqui, que foi o vinho, a carne e soja, foi uma semana extraordinária, e nós saímos daqui muito, assim, convencidos de que a ideia está correta, que foi assimilada pela sociedade gaúcha, e só nos dá a nossa certeza de que continuar nessa trajetória é o que vai fortalecer esse processo que nós já experimentamos há alguns anos, nos Juntos para Competir, e com o desafio do presidente Gedião, em que já começou logo nos primeiros dias dele como presidente do nosso Conselho, em propor em que as outras instituições, do segundo ano da cadeia, que é a indústria, e do terceiro elo, que é o comércio e serviço, possam também, na sequência, vir a compor esse grande arranjo, que é pensar nos Juntos para Competir, em que envolva a cadeia toda. Então, nós saímos daqui com essa ideia concretizada, que evoluiu muito esse diálogo entre eles, entre o presidente Gedião, o presidente Petri e o presidente Bom, e nós teremos desafios para frente, certamente, mais bem estruturados para pensar a cadeia como um todo. E à esquerda, lá, o nosso Romeu, que é o diretor do Correios e Telegrafos, aqui no Rio Grande do Sul. O Romeu, que é um parceiro de tantos caminhos e tantas jornadas, Romeu Ribeiro de Barros. E nós temos aí à vista o nosso fórum e-commerce, que será realizado no final de novembro deste ano. Nós estamos já preparando tudo para fazer, lá em Porto Alegre, um evento que vai falar sobre aquilo, eu não diria mais que é tendência, aquilo que é uma realidade que é o e-commerce. Romeu. Prazer estar aqui com os amigos. E estamos, sim, já preparando, planejando este evento na área do e-commerce. Os Correios hoje, eu diria, são a empresa que tem 70% do mercado de encomendas. Então, no país, nós entregamos a média de 1 milhão e 100 mil encomendas dia. 1 milhão e 100 mil encomendas dia. E os principais negócios, Paulo, vêm do e-commerce. Ao tempo em que o número de cartas, vamos dizer assim, está diminuindo, o número de encomendas nos Correios decorrente dos negócios via e-commerce está aumentando, estão aumentando bastante. E, para nós, é um prazer estar aqui também na Expo Inter. Tivemos o simpático convite do secretário Odacir. Fazia, eu acho, uns cinco anos que não participávamos. Voltamos a participar. Estamos com o stand aqui na ala internacional, onde estamos executando todos os tipos de serviços que a população necessitar. E estamos também aproveitando, eu não diria não para lançar o chip celular Correios, mas estamos divulgando aqui o chip celular Correios. E, como disse o Paulo, a gente também está rindo e sorrindo, porque as vendas do chip celular Correios estão bombando aqui no stand. Nós estamos com todo o pessoal ali fazendo a divulgação. Eu quero aproveitar para concentrar aqui no nosso secretário de Agricultura e também no presidente do Sistema Farsu, porque depois eles têm compromisso. Nós temos a coletiva do imprensa da Farsu, que é o Meio Dia, e depois teremos às três da tarde o balanço final, onde estará presidente o governador José Evo Sartori. Mas eu quero fazer uma pergunta, ou duas perguntas, ou mesmo três perguntas, que a Secretaria da Agricultura pode responder. De onde vem esta força? Esta força que nos faz ir em frente e superar todos os desafios? Qual a fonte dessa energia inesgotável? Nossa força vem da nossa gente. Homens e mulheres das mais diferentes etnias, que, com sabedoria, muito suor, amor à terra, tornaram o nosso Estado um dos maiores produtores do planeta e a casa da maior feira do agronegócios da América Latina. Hoje é o último dia. Venha, Expo Inter. Aproveite a Expo Inter. Vale a pena. Nós, que já rodamos por aí, a gente sabe o valor que tem, especialmente para quem entrasse como ontem, esteve aqui, um avô dizendo, pô, levei o meu neto para que ele observasse que o leite não nasce em caixinha e nem está pendurado em árvore. E esta é a questão cultural que também traz a Expo Inter. Esta mensagem é da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor José, vai. A força, na verdade, vem da disposição de um conjunto de atuar de uma forma, eu estou repetindo muito esse termo, mas eu acho ele um termo cabível e forte, de uma forma muito interativa. A ação interativa da nossa gente, dos representantes das entidades aqui, fez com que nós tivéssemos esse sucesso. Eu vou te contar num minuto, um episódio da minha vida, para mostrar isso. Eu queria ser jogador de futebol e não jogava nada, nada. Eu fui trabalhar num caminhãozinho que levava lenha e nó de pinho para a ferrovia, ganhei um dinheiro, comprei uma coberta de mesa, refei, comprei um jogo de camisa, eu peguei a dois para mim. E só tinha a forma do time ser bom, os outros dez serem os melhores que havia lá em Erebanco. Aqui foi assim, aqui a gente estava cercado de melhores. Ele é um craque, não é, Gideon? Já dá para adiantar números, Gideon? Não, ainda não, Paulo Sérgio. Temos a nossa coletiva agora ao meio-dia, lá na Farsul, depois, às três da tarde, os números finais, aonde eu venho reiterar novamente para mim a expo inter da expectativa. Que, na realidade, nós não temos muita ideia, claro que a esta altura do campeonato já sim, mas a sensação de realmente o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso agronegócio. porque realmente nós sabemos, e reiteradamente temos colocado sempre em todos os lugares que temos ido, aqui na própria Pampa, no teu programa, da importância hoje para o Brasil do agronegócio. É inegável isso aí. O Brasil está andando de lado, é verdade, o nosso Estado está andando de lado, os municípios não são diferentes, mas, com certeza, se não fosse o agronegócio, nós estaríamos vivendo uma situação caótica. Essa é a realidade, porque nunca, nunca na história da humanidade a mesa do mundo esteve tão farta. E deve-se muito ao Brasil, diga-se passagem. Por quê? Se nós vamos ali no nosso supermercado, nós vemos a quantidade, quantidade, qualidade e preço competitivo que nós temos na gôndola do supermercado, sem falta absoluta. Aliás, as pessoas já se esqueceram o que é um racionamento de alguma coisa. Olha, não tem carne, olha, não tem azeite de soja, olha, não tem isso aqui, não tem leite, não tem... As pessoas não sabem mais o que é isso. Não fazem a menor ideia. Até nos assustamos muito com a greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros, quase que houve um desabastecimento, sim. E aí as pessoas começaram a se preocupar, a estocar alimento. A nossa gente não sabe mais o que é isso. E se nós... Eu me lembro, Gedeiro, desculpe te interromper, em 61, 62, 63, que a gente entrava em fila para comprar farinha. Exatamente. Era uma loucura. As pessoas esqueceram. E as pessoas esqueceram isso aí, Paulo Sérgio. Agradeça, agradeça ao homem do campo. A sua eficiência produtiva dentro da porteira, que vem galgando cada vez uma melhor balança comercial para o nosso país, porque é um setor superavitário no mercado internacional. Eu, o agronegócio brasileiro, essa quantidade de dólares, o Brasil hoje deve ser o quinto ou a sexta nação do mundo, que tem mais reservas cambiais, é o Brasil, e produzido pelo agronegócio, porque os outros setores, indústria e serviços, são deficitários perante o mundo na balança comercial. Então, isso deve ser o homem do campo. Então, o homem do campo hoje pegou uma importância nesta nação vital. Eu diria vital. Ele participa hoje do Brasil. O Brasil já começa a reconhecer a população urbana, já é inegável. E eu sempre digo assim, porque Roberto Campos já dizia isso, Paulo Sérgio, não existe opinião pública. O que existe é opinião publicada, que é o que vocês fazem. É o papel de vocês na sociedade. E vocês têm demonstrado também, em espaços como este, para nós termos a oportunidade de colocar ao mundo, ao nosso mundo brasileiro, ao nosso mundo gaúcho, o que é que nós representamos na economia. Bom, o senhor recebeu lá os principais presidenciáveis aí, né? Entre eles, Ciro Gomes. O que é que houve com o Ciro Gomes? Dá para falar nisso? Eu acho que, não sei se podemos falar ou não podemos falar. Não, mas é um fato, não é um fato. A gente pode analisar. É um fato, porque tiveram, educadamente tiveram todos os presidenciáveis na Farsul, alguns deles melhor recebidos, outros nem tanto, por questão de solicitação de suas agendas. Teve alguns deles que solicitaram almoçar na casa, dois presidenciáveis almoçaram na casa, tiveram conosco, tiveram com o produtor, outros apenas solicitaram visitas na casa e todos chegaram. Agora, a questão, o que ocorreu? É que, na realidade, surgiu uma discussão em que um homem que é presidenciável, que foi ministro da Fazenda, apresentou um desconhecimento brutal sobre o negócio, ao ponto de dizer que o agronegócio brasileiro tinha 170 bilhões de dólares de subsídio do governo. Quando o agronegócio tem subsídio, zero. Nós não somos mais subsidiados por o governo federal. Para dizer que não... Mas que ele tem uma candidata vice que é do setor, foi presidente da CNA, foi ministro da Agricultura. Mas eu acho que, devido à sua prepotência, à sua arrogância, ele não para para conversar e entender os segmentos que ele pretende ser presidente. Então, este é o equívoco que apresentou dentro da Federação da Agricultura, ao dizer que os produtores rurais já chegou na casa e disse, eu vim aqui para quem salva a pátria. Ó, maravilha! O senhor agravante está reconhecendo a nossa classe, muito obrigado. Mas vocês são importantes lá fora, aqui dentro não. Opa, por que só lá fora, aqui dentro não? Se nós vamos no supermercado e nós alimentamos 220 milhões de brasileiros, e além dos 220 milhões, estamos presentes em mais de 200 países do mundo. E aí veio algumas questões que para nós são vitais. Defesa do direito de propriedade, enxugamento do tamanho do Estado. Nós queremos um Estado efetivamente menor, mais privatizado, menos empresas estatais, naquilo que não é essencial, o Estado não tem que estar presente, porque naquilo que ele tem que estar presente, ele está ausente. Que é saúde e educação, que todos eles prometem, quando chegam lá e esquecem. Saúde, educação, infraestrutura e, fundamentalmente, segurança. E todos, quando chegam lá, esquecem o detalhe e começam a se preocupar com empresas estatais, com isso que não é papel do Estado. Então, é um papel prepoderante da iniciativa privada não aceitar esse tipo de posicionamento. Como ele pertence a um partido que isto são coisas, para eles, bastante dogmáticas, que eles efetivamente não querem abrir mão, ou não abrem mão, isto aí parece que já deve ter incomodado um pouco este candidato. E, na realidade, tendo incomodado este candidato, aí ele veio colocar que teria 170 bilhões de subsídios. Presidente Gedeão, se me permite, eu acho que por isto mesmo, eventos como a Expo Inter são importantíssimos, para mostrar, não só para a população em geral, mas para as autoridades, para todos aqueles que têm algum poder de decisão ou de informação, o valor do agronegócio, o valor do produtor rural, o valor de tudo aquilo que é feito, e muitas vezes não é percebido pela população em geral e até pelas nossas lideranças. Então, mais uma vez, temos o papel como veículo de comunicação de levar esse conteúdo relevante a todo o Rio Grande do Sul e a todo o Brasil, e esperamos que assim nós consigamos fazer com que essas pessoas entendam o valor do produtor rural. Leonardo Lamacchia chegando neste momento. Bom dia, Paulo, tudo bem? Ele que ganhou tudo no Cavalo Árabe. Aí estava ele aqui e um rapaz que é juiz dos julgamentos do Cavalo Árabe. Ele disse, mas tu conheces tudo quem era o juiz, o Leonardo. Ele estava do lado dele aqui. O dia seguinte é o julgamento. Depois do julgamento. Parabéns, Leonardo, pelas vitórias aí. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, satisfação estar aqui de novo com vocês e com amigos tão queridos como o presidente Alexandre, o secretário da CIR, Gedeão, Derli Fiali, enfim, todos os integrantes da mesa e a Pampa, que todos os dias está direto aqui do parque, cobrindo, e é fundamental esse trabalho de vocês, presidente Alexandre, para que nós possamos divulgar as coisas da Expo Inter, as nossas atividades. E a Expo Inter, que eu tenho afirmado, é um patrimônio do Rio Grande e a melhor forma de nós cuidarmos desse patrimônio é trabalharmos como estamos trabalhando e divulgarmos, e aí a Pampa tem um papel fundamental. O presidente da CIR, pela primeira vez, eu vi toda aquela área, que lá era um banhado, era uma plantação de arroz, e hoje virou todo o portão 10 do estacionamento, não alagaram. Ali foi um trabalho muito eficiente, para secar aquela área e para deixar ela em condições de receber os automóveis. É, eu fiz uma referência anterior já, que é o trabalho do Bancoca aqui no parque. Na verdade, ele é um dedicado, o pessoal das vezes que ele brigava demais, mas isso é temperamento, mas a dedicação no sentido de que o parque estivesse bem, da recuperação de áreas do parque, mas sem querer ser repetitivo, também não fora as entidades colaborando, porque hoje, com concessões de uso, nós temos áreas destinadas às entidades que investiram, arrecadaram e investiram. Tudo isso faz com que nós tenhamos o parque nessa situação que nós não encontramos hoje. Alexandre, aqui. Isso é complementar, que só uma rede de comunicação de gaúchos, e feita para gaúchos, para poder dar essa visibilidade, essa cobertura para nossas poentes. Então, acho que reforça a nossa missão de fazer comunicação para... O Rio Grande é feito de pampa, não é, Alexandre? Verdade. Essa aqui é a grande verdade. E eu sou suspeito, porque eu viajo... Esse é um homem de liberdade. Eu viajo ouvindo a rádio Liberdade. Sabe que quem mais conhece de liberdade está aqui do nosso lado, não é? Quando quiser fazer qualquer transformação, o Alexandre pede para o Odacir Kleck, ele sabe tudo de liberdade. Consultor tradicionalista, muito bem, vai ser muito bem usada essa expertise. É verdade. Secretário, os números do governo do Estado, o senhor já tem em mão? Pode antecipar alguma coisa para nós? Ou vai reservar a exemplo do presidente Edião Pereira para a coletiva, para a apresentação do balanço? Não, não é que eu vá reservar. A maioria dos números eu não tenho. Mas então diga os que o senhor tem. Eu falo... A agricultura familiar foi um sucesso, né? É, mas eu falo, por exemplo, com a Carolina, a quem eu conheço desde menina. A Carolina, presidente do Simers, ele é só sorrímidos. Vou surpreender positivamente. Mas e os números? Os números vão surpreender positivamente. Mas a gente sabe que houve um bom volume de vendas, mas o Simers não liberou ainda, pela informação que os bancos estão dando, houve uma procura maior do que nos anos anteriores. Então, nessa área de... O Edson Bintch teve na sexta-feira, o Banco do Brasil já tinha superado na sexta-feira, até o meio-dia, os números do ano anterior. Já tinha um volume de negócio superior a 570 milhões. Na área dos animais... Já tinha na sexta superado, imagina até hoje. Na área dos animais, a Farsul terá uma coletiva agora, para o meio-dia, e aí nós vamos acompanhar os dados que a Farsul detém, que talvez até o horário da nossa coletiva acrescente um pouco mais, mas não deverá ter grande diferença. E quanto a público, nós tivemos chuva em final de semana. Então, o público, obviamente, está aquém da expectativa que você tinha. Público, eu acho, as pessoas dizem, não, será igual no ano passado, eu acho que será inferior, porque no sábado nós não tivemos estímulo nem... Mas ontem, sabe que eu fui... Não, porque eu nunca consigo sair da casa, às vezes termina o Expo Inter, só portão, casa, casa, estacionamento. Ontem eu fui na agricultura familiar, que ninguém é de ferro, eu fui comprar umas minhas linguiças e os meus queijos, né? E super lotada, ontem, com toda aquela chuva. Quer dizer, choveu muito, o pessoal se abrigou lá dentro. É verdade. Mas super lotada, e todo mundo comprando, né? É, na agricultura familiar, as vendas estavam bem superiores, bem superiores ao ano anterior. E pessoas que... Quando tivermos o período de chuva, eu não sei como vai ficar no fim. Não, parece que nem aquela tradicional oferta de último dia vai ter de tanto que eles venderam. É, segundo a FETAG, eles estão estimando 70% mais do ano passado. Mas eu queria questionar a questão da agricultura familiar. A sua instância, a sua empresa, ela é uma empresa familiar, não é? Olha, isso é injustamente... Reduz para os pequenos produtores rurais o termo agricultura familiar, quando 90% das fazendas, dos produtores rurais, têm empresas familiares na mão. 98%. Pô, me surpreende, viu? Pode falar o microfone. Paulo Sérgio Pinto, eu gostaria de colocar assim, por isso que nós estamos tratando de acabar com esse termo ideologia, para passar para ideário. Nós temos um slogan da Federação da Agricultura do Sul, que para a Farsul o produtor não tem tamanho, justamente por isso. Porque todas as nossas estruturas são familiares. Todas as nossas estruturas são familiares. E sendo todas as estruturas familiares, fica muito difícil qual é o parâmetro que determina quem é pequeno, quem é médio, quem é grande. Por quê? Um vitivinicultor, daqui da zona do Vale dos Vinhedos, da área de Caxias, Garibaldi, Pedro Gonçalves, às vezes o produtor ali com 10, 15 hectares, que seria, sob o ponto de vista espaço físico, ele é pequeno, em compensação ele apresenta um faturamento, às vezes, muito maior que muitas atividades de pecuária de corte lá da fronteira, de propriedades acima de mil hectares. Então, qual é o conceito? O que é grande e o que é pequeno? Nós vamos ver o pessoal da área do suíno e do frango. Como é que funciona a área do suíno e do frango? Via de regra, sobre determinado espaço físico, são pequenos produtores. Em compensação, quem é que fornece o milho para ele, o farelo de soja? São médios e grandes produtores. Ele é apenas um elo a mais da cadeia. Então, fica muito difícil. Nós vamos aqui na área do fumo. Os maiores faturamentos que existem hoje no agronegócio é na área do fumo. Um hectare de fumo chega a produzir 30 mil reais. Olha, para produzir o dinheiro que produz um hectare de fumo, eu preciso de mais de 100 hectares de pecuária de corte. Olha bem, então, qual é o conceito de ser grande, pequeno ou médio? Então, para a farsura, o produtor rural não tem tamanho. Todos nós somos familiares, todos nós somos agronegócio, todos nós somos produtores rurais. Agora, tem uma característica comum a todos. Tem que ter eficiência e produtividade. Secretário, questão da agricultura familiar, esse divisor de águas. É uma questão, tem razão, presidente, é uma questão mais semântica. Na verdade, inclusive, essa normatização da agricultura familiar cria alguns desestímulos a crescer. Ontem ainda estava havendo comentário a respeito de uma determinada, chamada agroindústria familiar, que ampliou as suas atividades e não pode mais ser considerada agroindústria familiar. Em consequência, não pode mais operar naquela área administrada principalmente pela FETAC. Quer dizer, realmente é a semântica cria distorções. O que é bom fica ruim. Até porque no nosso sistema capitalista, e nós nos pretendemos ser um país capitalista, o micro quer ser pequeno, o pequeno quer ser médio, o médio quer ser grande um dia. E todos trabalhamos pelo crescimento econômico. E o crescimento econômico prevê exatamente esse tipo de coisa. De repente, a empresa, a microempresa, ela se desenvolve, e o Derli sabe muito bem sobre esse negócio. E no momento que se desenvolve, se tornou grande. E aí, qual é o problema? Uma coisa é falar em micro, média e grande empresa. Micro, pequena, média e grande. Uma coisa é falar nisso. Mas uma coisa é dizer que esta agricultura familiar. Isso que está errado. Bom, Sérgio, tem um dado que a história da formação empresarial do Rio Grande do Sul, menos de meia dúzia de empresas nasceram grandes. Todas, na sua história da constituição da formação empresarial do Rio Grande do Sul, elas foram pequenas um dia. Então, essa discussão é uma discussão que no mundo em que se vive hoje não tem mais sentido. Todos são empreendedores. Tem um exemplo interessante da indústria do cavalo. Normalmente, a gente pensa que o criador de cavalo, ou a indústria do cavalo, é para pessoas que têm muitos recursos. E hoje, a indústria do cavalo movimenta 16 bilhões de reais. E ela pega uma mão de obra que provavelmente não teria oportunidade de trabalho. Então, hoje, os centros de treinamento, por exemplo, eles são estruturas normalmente familiares, de pessoas que trabalham diretamente no treinamento, no manejo com os animais. E essa cadeia gera emprego, renda, para camadas mais simples. Então, hoje, 50% da indústria do cavalo, aproximadamente 50% desses 16 bilhões de reais, está vinculado à lida, à venda de animais, de suplementos, de arreios, de roupas, para atender à lida. E, tirando esses 50%, aproximadamente os outros 25%, vinculados ao cavalo de esporte. Competições, e aí a gente tem o laço, o freio de ouro, vaquejada. Então, há realmente uma distribuição de renda a partir também para pequenos produtores e para camadas mais simples da população que conseguem emprego aí nessa cadeia produtiva. Trazendo o assunto transportes com o equívoco, o tabelamento do governo federal para o transporte de cargas, o equivocado entendimento do governo federal levou a um caos. Tanto é que a própria GM, que está aqui com a sua blazer, a minha retaguarda, está fazendo com que empresas como essa estejam pensando e já desenvolvendo o próprio transporte. O que vai prejudicar, suas frotas, o que vai prejudicar grandemente os autônomos e até as empresas tradicionais de carga. É um tiro que saiu pela culatra. E como isto impacta no setor, meu caro Gedeão? Exatamente, são intervenções típicas do Estado brasileiro que muito nos preocupam e muito nos assustam. O Estado brasileiro não tinha que ter se metido nesta encrenca. Isto é livre iniciativa, é iniciativa privada. As pessoas que se entendem nas suas partes para que tenhamos, na realidade, um fluxo absolutamente normal. Todas as cadeias do agronegócio estão muito impactadas hoje pela questão de frente. Estamos muito preocupados. Isso já está no STF. A nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, está lá com uma ação contra qualquer tipo de tabelamento. E o que é pior, alguma coisa que o Estado brasileiro pretensamente tenta ajudar alguém, aqueles que deveriam ser mais ajudados serão os mais prejudicados, porque justamente começam a se esboçar nas grandes frotas e quem é que vai pagar a conta? Vai ser justamente o cabineiro autônomo que o Estado pretende ajudá-lo. Então, as coisas já estão fluindo. Veja bem, as coisas lá no mundo real, ninguém está obedecendo tabela nenhuma. Na realidade, essas pessoas estão negociando a parte a parte, a soja está fluindo direto ao Porto de Rio Grande, o frete está andando aí e eu não tenho notícia de alguém que esteja obedecendo um pretenso tabelamento federal. Então, isto é um equívoco muito forte do Estado brasileiro. E temos outra questão gravíssima, Paulo Sérgio, que não tem se falado quase, que a data limite é o dia 3 agora de setembro, portanto, amanhã. Amanhã, amanhã, em que nós estamos esperando ansiosamente e com muita ansiedade. Eu julgamento se vão permitir o uso de glifosato ou não na agricultura brasileira. E eu conversando com o ministro Balayro Marge, uma figura importantíssima, obviamente, que nos visitou, esteve almoçando conosco na Farsul, que ele esteve conversando em Brasília com o desembargador que está com a estação do Ministério Público na tentativa de proibir a utilização de glifosato no Brasil. E se proibirmos a utilização de glifosato no Brasil, sobrará duas alternativas. Ou acaba com 90% da agricultura brasileira ou o protor rural vai para a ilegalidade. Veja ao ponto que nós estamos chegando, que são esses intervencionismos que constantemente estão sendo colocados paulatinamente em cima do agronegócio sempre. E o agronegócio, teimosamente, continua crescendo pela eficiência dos seus produtores, pela garra e pela capacidade. Mas o Estado brasileiro tem atrapalhado e muito. A vanguarda do atraso que entra nisso com muita força, ela aproveita essas áreas e essas brechas aí para tentar justificar a própria existência. Por isso, meu amigo, que eu não quero mais falar em ideologia e sim em ideário. Porque quando nós vamos analisar todas essas coisas, nós sabemos a que ideologia está agarrado. Tem um pensamento justamente que é sempre contra esse tipo de desenvolvimento. Eu não sei se pelo aumento da burocracia estatal, pelo tamanho do Estado que nós queremos vê-lo diminuído, porque isto ocasiona a figura do carimbo. O carimbo significa empregos atrás, só que não há sustentabilidade para esse tipo de situação. E vem criando sempre dificuldades ao desenvolvimento da nação brasileira. Se nós pensássemos um pouquinho diferente e fôssemos mais por uma ideia de desenvolvimento econômico, o decrescimento econômico, nós traríamos seguramente muito mais felicidade na nação brasileira. Por isso que nós temos dois jovens aqui, e aí eu quero puxar para vocês, quando se discute tecnologia, acho que temos que discutir tecnologia, mas discutir tecnologia para desenvolver a tecnologia que está... Agora, quando se discute para retroagir tudo o que avançamos, isso é uma vergonha. É o caso, quando me falam das urnas eletrônicas, eu fico revoltado. Porque a urna eletrônica, o Brasil, é um avanço tecnológico. A urna eletrônica, o Brasil se colocou à frente das demais nações. Os Estados Unidos não podem fazer, porque a cédula americana chega a ter oito páginas em alguns estados. É uma verdadeira pesquisa que o governo americano faz. É um tratado. É um tratado, né? O presidente Jadão tem batido muito nessa temática de iniciativas que dificultam a vida já difícil do criador e do produtor rural. E tem uma outra iniciativa que nós juntos nos manifestamos no mês de fevereiro desse ano. Foi uma liminar na cidade de Santos, proibindo o embarque de 27 mil cabeças de gado, que era um importante mercado que o produtor rural estava obtendo. Do boi em pé, né? Do gado em pé. E aí, uma lei que foi aprovada no município de Santos, proibindo o transporte de carga-viva. A CNA ingressou com a ação, a FEBRAC ingressou com a ação. Nós obtivemos as liminares. E agora, presidente Jadão, fiquei sabendo que no Senado Federal tramita um projeto de lei de iniciativa de um senador do Partido Verde, tentando aprovar uma lei federal proibindo o embarque de gado em pé no Brasil. E aí, Paulo Sérgio, nós temos que ver três aspectos. Primeiro, a questão ideológica que está por trás disso. Só que estas ONGs, elas não têm só ideologia. Elas estão sendo financiadas pela indústria frigorífica, que tem interesse nisso, e por países que são os maiores exportadores de gado em pé, como o Canadá, por exemplo, que também não quer que a pecuária brasileira tenha. Então, a vida do produtor não está fácil da porteira para fora. Mas o secretário quer voltar ao assunto, o glifosato, secretário. O assunto do glifosato e também esse assunto do gado em pé, o que há é uma grande e equivocada visão urbana prejudicando e, às vezes, criando pressão sobre esses erros. No caso do glifosato, o presidente Jadão já falou a respeito de todos os prejuízos que ocorrerão. Há uma decisão monocrática no judiciário e uma desinformação urbana a respeito do que isto representa. E do Ministério Público, né? Porque é o principal agente desta reivindicação esdrúxila que estão fazendo. É. O Ministério Público, através de alguns dos seus agentes, e no caso do gado em pé, nós temos uma situação muito assemelhada, quer dizer, é a desinformação urbana criando a visão equivocada a respeito destes assuntos. E aí, mídia, como a Rede Pampa, ajuda muito, tem um papel fundamental, porque há muita mídia equivocada e até irresponsável nesse sentido, criando a proteção do meio ambiente equivocadamente, e criando situações muito complicadas. Porque é uma suposta visão favorável. Mas o que nós ficamos... Vamos começar agora do bar com cocô de galinha de novo, né? É impressionante. Mas eu acho que o que está por trás disso, com certeza, são outros interesses que financiam, como bem disse o nosso presidente da FEBRAC, Leonardo Lamacchia, que financiam essas mobilizações, que através de redes sociais, de alguns grupos de comunicação, ganham voz. E ficamos felizes nesse mundo que vivemos, de termos diversas fontes de informação, como é o caso aqui da Rede Pampa, justamente para balancear essa informação e equilibrar essa divulgação de informações. Eu estava ouvindo o doutor Odacir falar da agricultura familiar e estava me lembrando do papel dos Correios na maioria dos municípios que hoje não tem transporte nenhum, a não ser os Correios. O Correio é a única empresa que está presente em todos os municípios do país. Então, nós temos, até como obrigação de governo, sustentado pelo serviço de encomendas, nós estamos presentes em absolutamente todos os municípios do país. E estava me lembrando, em se falando em criação de animais de raça, que outro dia eu estava dentro de um dos nossos centros de operações, e estava vendo ali uns tubos onde o Correio estava transportando para outros países e também dentro do Brasil, tubos contendo sêmen de animais de raça. Então, hoje eu diria que praticamente em poucas atividades que o Correio não está presente. E agora o doutor Carlos Fortner, à frente dos Correios, está fazendo um verdadeiro levante pela qualidade no serviço do Correio e pela lucratividade dos serviços dos Correios. Então, somos a única empresa hoje presente, tanto nos centros nervosos que produzem negócios, como também nos pequenos municípios de agricultura familiar. Nós vamos ter que liberar o doutor Gedeão, não sei se também o Derli precisa ser liberado, então eu quero flanquear. Vamos começar com o Derli, que falou pouco, né? Não, mas cessa tudo quando a tiga música canta, que o poder mais alto se levanta, né? Aqui está Gedeão, nosso presidente Sema Farsul, e aqui está o da Circlay, nosso secretário da Agricultura. Gedeão, mas o pouco que tenha falado... Contigo Gedeão, agora para liberá-los lá para a coletiva da Farsul. O pouco que tenha falado, eu ouvi muito e conversas de muita qualidade e muita importância para o Estado do Rio Grande do Sul e eu, pelo SEBRAE, estou muito satisfeito por ter tido essa oportunidade de estar aqui. Cumprimentar todos, cumprimentar a Rede Pampa pelo trabalho magnífico que faz a cada ano aqui no Expo Inter. Tudo já foi falado e eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e desejar que a gente saia daqui com a expectativa e o ânimo muito elevado para o ano que vem fazendo um Expo Inter melhor do que as que fizemos até hoje. Muito obrigado. Meu amigo Paulo Sérgio Pinto, muito obrigado pela parceria. Eu acho que Rede Pampa, Farsul, desnecessário se torna de dizer desta parceria que vem, que foi criada pelo nosso saudoso e querido presidente Carlos Esperotto, já começando com uma das grandes festas da Expo Inter, que é o nosso troféu Senaro Sul, que é lá no primeiro domingo da Expo Inter, uma festa magnífica, que todos os anos este maestro que está aqui, o Paulo Sérgio, sabe conduzi-lo com perfeição. Este ano tivemos autoridades de grande colocação na sociedade. A chancela é importante, é o judiciário, é o TRF4 na pessoa do desembargador Tom Pessoa Flores. Não, e um detalhe, não só o TRF4, mas eu acho que também o reconhecimento, a melhora dos níveis de segurança no estado do Rio Grande do Sul, que também teve um agraciado muito importante, que foi, na minha opinião, o Cesar Schirmer, que tem sido um bom secretário, diga-se passagem, e está conduzindo uma melhora na segurança do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando mais do respaldo que tivemos de todos os nossos convidados lá, que levantaram e homenajaram o desembargador durante mais de cinco minutos de aplausos. Aplausos de pé. De pé. E em 13 anos que eu estou lá distribuindo, entregando esse troféu, e me tocou entregar o troféu ao desembargador Tom Pessoa Flores, eu comentei a ele, eu nunca tinha visto isso aqui, pelo que significou o que eles vêm fazendo dentro do nosso judiciário em determinados aspectos. Mas, quero te agradecer pela parceria, vamos continuar nas próximas expoíteras, estamos terminando esta, mas com certeza o ano que vem estaremos novamente aqui e com absoluta certeza, junto com, se não tivermos o secretário da CIRCLAIN, teremos outro secretário da Agricultura, parece que a presidência da FASUR deverá ser a mesma, porque nós já estamos indicados para continuar mais três anos, mas com certeza, com quem estivermos aqui, estaremos relembrando esta expoíter e com certeza, junto com a FEBRAC, o Leonardo Lamacchia, junto com a nossa Pampa, junto com o nosso SEBRAE, junto com a nossa Secretaria da Agricultura, nós estaremos fazendo, sem dúvida nenhuma, mais uma grande expoíter, como tem sido a história de todas as últimas expoíteras que temos levado a efeito aqui neste magnífico parque que a gente tem. Muito obrigado, Paulo Sérgio Pinto, um grande abraço a todos. Estamos na certeza do seu sucesso, né? Aliás, Gedeão Pereira já tem feito isso ao longo da sua trajetória, é um homem que ganhou notoriedade pela sua liderança, pela sua força, tanto moral, ética, né? E o seu conhecimento de todo o setor. Temos certeza que a sua gestão, que já é revestida de sucesso, tanto é que não teve oposição, né? E será ainda mais. Se conte com a gente, né, Alexandre Gadreira, para que isso aí se torne cada vez mais realidade. Muito obrigado. Nós sabemos que os senhores têm a coletiva lá na sede do Sistema Farsul, né? E receberemos aqui, viu, também os mesmos agradecimentos, o vice-governador José Paulo Cairoli, que já está entre nós. Muito obrigado. Nós vamos ao intervalo comercial e retornaremos já, já, aqui da 41ª Expo Inter no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em esteio. Até já. Expo Inter é pampa. Oferecimento Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 50 anos. Estara, evolução constante. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de Frangos de Corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável, com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio, Cenar RS, a escola da família rural. Realização, TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força. Apoio, RTX Platz, a escola da família rural. Obrigado.